Ele é simprão, usa camisa, xadrez, bota, texana e calça de ensurrada Mas anda de caminhonete turbinada, é empresário do agronegócio Tem terras a perder de vista Carrega, tira, cola o celular e canivete O canivete pra fazer uma pinga com limão e o celular pra fazer a cotação Ele passa desapercebido como se fosse um qualquer Mas quando vai para a cidade ele fecha o cabaré Quando chega no cabaré Ele causa aquele alvoroço As garotas se ajeitam e se perfumam Querem ver quem vai ganhar aquele moço Todo consumo é marcado A dona do bordel marca em uma cadeneta Pois ele é de confiança e paga tudo na colheita Quando chega no cabaré Ele causa aquele alvoroço As garotas se ajeitam e se perfumam Querem ver quem vai ganhar aquele moço Todo consumo é marcado A dona do bordel marca em uma cadeneta Pois ele é de confiança e paga tudo na colheita Música, fecha o cabaré Autoria de Rony Castro Música, fecha o cabaré Música, fecha o cabaré Música, fecha o cabaré Música, fecha o cabaré